E aí galera, tudo bem? Aqui é o Klober, eu sou o dono fundador do Ticas Chrome e nesse vídeo vou ensinar um breve tutorial que foi ensinado por um usuário do fórum do Chrome em inglês a como instalar as extensões, mesmo na versão 35, sendo que a versão 35 está desativando as extensões que não são da Chrome em webstore então eu vou usar como exemplo a extensão do Windows Media Player mas pelo que eu curto testar, funciona em outras extensões também, como o Real Player e outras extensões que você tem que ter o arquivo .crx para poder instalar no Google Chrome então, como vocês podem ver, a mensagem de aviso diz que a versão que eu estou usando não é compatível com essa extensão e é para mim ler mais detalhes abaixo então, bora prosseguir com o tutorial primeiramente vocês acessam o site que eu vou deixar na descrição do vídeo clica no botão direito aqui em here e clica em salvar link como então vocês baixem a extensão, beleza aqui está a extensão que eu acabei de baixar você clica no botão direito ah, um detalhe você vai precisar do programa RAR para poder fazer esse tutorial aí você clica em abrir como escolhe o WinRAR para poder abrir esse programa e não está aparecendo aqui então eu vou clicar para aprovar outro dispositivo aqui beleza, cliquei para abrir como WinRAR aí ele vai abrir esta página aqui com os arquivos da extensão o que você tem que fazer? você tem que selecionar todos esses arquivos primeiramente cria uma pasta na área de trabalho com qualquer nome com qualquer nome eu vou dar o nome da extensão Windows Media Player aqui beleza, voltando seleciono todos os arquivos e clique em extrair para aí aqui eu vou procurar a pasta que eu acabei de criar no caso a área de trabalho está aqui a pasta Windows Media Player clique em OK aí como vocês podem perceber todos os arquivos foram estreitos para cá você abre a pasta e abre este arquivo chamado manifest.json clica para abrir com um bloco de notas o que você vai fazer? em cima de name você coloca manifest underline person dois pontos espaço dois e salva o arquivo quando você permite salvar um arquivo você volta no clone na página de extensões marca a casinha módulo de levedor clica em carregar extensão expandida aqui aí você vem seleciona a pasta que você acabou de extrair os arquivos e alterar o arquivo clique em OK aí vai aparecer uma janela de confirmação clique em adicionar e pronto a extensão vai estar aqui o que você fez foi retirar os arquivos da extensão colocar numa pasta na sua área de trabalho modificar o arquivo e carregar a extensão do seu próprio computador então é isso eu testei com outras extensões e também funcionou eu espero que funcione pra vocês qualquer coisa você pode dar um like no vídeo e divulgar no facebook no facebook enfim eu espero que isso possa ter ajudado vocês qualquer coisa visitem meu blog também para mais ricas do chrome muito obrigado